O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Começou exatamente o mês a promoção Natal Premiado Costa Doce 2017. Em TAPES, 23 empresas já estão credenciadas a participar da promoção. A premiação deste ano continuará a mesma do ano passado, com sorteio de 5 vale-compras no valor de R$ 1.000 somente para os participantes da cidade de TAPES, 1 vale-compras no valor de R$ 5.000 que será sorteado entre todos os participantes de Camacuã, TAPES e São Lourenço do Sul e o grande prêmio que será um Fiat Mobi zero quilômetro. Bom, o Natal Premiado começou no dia 8 de outubro. Nós já temos mais de 20 empresas credenciadas, mas ainda estamos fazendo credenciamentos aqui na CITA. As empresas não necessitam ser associadas à entidade para participar, né? Só que temos uma tabela de preço para quem é associado e para quem não é. Então, podem ainda nos procurar até o dia 15 desse mês, agora de novembro, e se credenciar a promoção. A promoção, ela vai até o dia 8 de janeiro. Então, pega as vendas de Natal e de Ano Novo. A premiação do Natal Premiado se manteve a mesma do ano passado, né? Que são 5 vale-compras de R$ 1.000, tá? Para a cidade de TAPES, que serão sorteados somente aqui. R$ 5.000 também em vale-compras, que vai ser sorteado entre as três cidades participantes. Ano passado, esse prêmio veio para nós. Nós trouxemos mais de R$ 10.000 em prêmios para o município e mais o sorteio entre as três do carro zero quilômetro, que é um Fiat Mobi zero quilômetro.